Caros colegas, sou José Lão Freitas, sou técnico superior na Faculdade de Medicina de Dentária, represento a lista A, sou cabeça de lista, ao qual acedi após existência e convite de vários colegas para encabeçar uma lista para o Conselho Geral. Entendi posteriormente após alguma reflexão a noir, convoquei e convidei a Cristina de Claro para ser número dois da lista e convidei uma pessoa que para mim é muito grata, até porque foi o primeiro elemento a representar e eleito pelos não-docentes no Conselho Geral, que foi a doutora Felicidade Lourenço. Estamos em período eleitoral, estamos em período de renovação do Conselho Geral da Universidade, que é um dos órgãos mais importantes da governação da Universidade. Nós preparamos um manifesto que irá ser distribuído a seu tempo, quando a Comissão Eleitoral o entender, para ser divulgado por todos os colegas não-docentes e aquilo que queremos essencialmente neste momento é apelar à participação ativa de todas as pessoas, que todos os não-docentes neste caso não se alheiem do processo eleitoral para o Conselho Geral, que é um órgão importantíssimo no Governo da Universidade. Serei eleito, se assim o entenderem, para ser um elemento do Conselho Geral de pleno direito, com direito a um voto, infelizmente é o único voto que nós temos, mas somos um elemento do Conselho Geral, ou seremos um elemento do Conselho Geral no seu todo e constituindo o órgão de gestão da UP. Não vou assumir compromissos com promessas vãs, com promessas descontextualizadas, vou assumir um compromisso com uma participação ativa, focado nos superiores interesses da Universidade e da governação da nossa Universidade, virada pelo futuro, honrando e dignificando ao máximo o corpo pelo qual serei eleito, se assim o entenderem. Contamos com todos para mais um ato eleitoral de grande relevância para toda a comunidade da UP e para o futuro da UP. A UP está em transformação, está em evolução, o Conselho Geral é, como já disse, o órgão mais importante da Universidade, no capítulo decisório, vai sofrer grandes transformações e só depois desse órgão estar constituído é que se podem tomar decisões e ver qual é a constituição do Conselho Geral a nível dos docentes, não docentes e figuras coaptadas e qual vai ser as linhas de orientação desse mesmo Conselho Geral. Conseguindo, termino fazendo um apelo ao voto, à participação de toda a gente, em quem entenderem que melhor poderá representar os interesses da Universidade e participar na governação da Universidade no Conselho Geral, de maneira a que se defendam sempre os interesses superiores da Universidade e para um futuro que neste momento se vê algo incerto, mas que pode vir a tornar-se, felizmente, um futuro risonho. Muito obrigado.